Eu te ajudo, diz o Senhor Neste dia, ouçamos o Senhor Jesus falando a cada um de nós Eu ajudo você Ajudá-lo é fácil para mim Pense no que já fiz Não o ajudei? Ora, eu o cumpri com o meu sangue Morri por você Se já fiz as coisas maiores Não farei as menores? Falar com você é somente uma das menores coisas que posso fazer Já fiz muito e ainda farei mais Antes de o mundo existir, eu lhe escolhi Fiz uma aliança em seu benefício Por causa de você, deixei de lado a minha glória e me tornei homem Dei a minha vida por você E se fiz tudo isso, certamente o ajudarei agora Eu lhe darei aquilo que já conquistei por você Se você precisasse de ajuda milhares de vezes Eu a daria Você pouco necessita em comparação com o que estou disposto a dar Necessitar significa muito para você Dar não é difícil para mim Ajudá-lo? Não tema Se houvesse uma formiga à porta de seu celeiro pedindo ajuda Não lhe arruinaria dar-lhe um punhado de seu trigo Você não passa de um inseto à porta de minha infinita suficiência Eu o ajudarei Oh minha alma, isso não é suficiente? Você precisa de mais força do que a onipotência da trindade? Quer mais sabedoria do que a do Pai? Mais amor do que o revelado pelo Filho e mais poder do que o manifestado nas influências do Espírito Santo? Traga até aqui a sua jarra vazia Certamente esta fonte a encherá Não perca tempo Junte suas necessidades e tragas até aqui Seu vazio Suas tristezas Suas deficiências Veja Este rio de Deus tem abundância para você O que mais você pode desejar? Prossiga minha alma Na força que tem O Deus eterno é o seu ajudador Não temas Estou contigo Oh, não te deixes desanimar Sou teu Deus E só por isso Eu continuo a te ajudar Eu continuo a te ajudar Eu continuo a te ajudar Eu continuo a te ajudar